Olá, como vai você? Em Sociologia, ou até mesmo nos estudos de Filosofia, você vai se deparar com dois termos básicos, muito corriqueiros nessa disciplina da Sociologia ou da Filosofia. Ética e Moral. Você sabe a diferença? Bom, cada um desses estudos tem a sua própria definição. E não se pode confundir ética e moral. Então vamos dizer, ética é o estudo e também a reflexão sobre a moral. Ética nos diz como viver bem em sociedade. A moral se define pelo conjunto de todas as normas e princípios que tomam como base a nossa cultura, o que nós temos costume quando fazemos parte de um grupo, quando fazemos parte de uma sociedade, de uma comunidade. Então, a moral são essas regrinhas que acabamos criando nesse grupo para conviver com esse grupo. A ética, ela pretende estudar, refletir sobre os princípios estabelecidos pela moral. A moral reflete sobre as regras de conduta que são estabelecidas na nossa sociedade, na sociedade que estamos inseridos, na sociedade organizada. A moral, ela está ligada às regras de conduta, regras de comportamento, para fazer parte de um determinado grupo. A ética é individual, diferente da moral, que é um sistema social. Quando fazemos parte de um grupo, nós normalmente intuímos, sabemos por hábito o que é certo e o que é errado, então vira uma crença individual. E isso é ética. Mas a moral, ela é estabelecida pela sociedade, que diz o que é certo e o que é errado. Se você não tem ética, e você está inserido em um grupo, dependendo da sua conduta, a própria sociedade deverá reprimi-lo de alguma forma, de forma leve ou de uma forma rígida. A ética de um indivíduo inserido em uma sociedade, ela pode mudar, dependendo da situação, ou dependendo da natureza do próprio indivíduo que está nela. Mas a moral, ela vai seguir a cultura daquele grupo coletivo, daquele conjunto de pessoas. A moral, ela só vai mudar com o consenso de um grupo. Quando aquelas pessoas, elas fazem uma egrégora, uma mudança coletiva. Isso vai muito do contexto, vai muito da época, vai muito da região. Para explicar a origem desses significados, basta você ver que ética, ela vem da palavra grega etos, E-T-H-O-S, e significa conduta, significa modo de ser. E isso, como eu já falei, é individual. Já a moral, ela se origina da palavra latina, moralis, M-O-R-A-L-I-S. E seu significado é costume. Então, a ética, ela não pode ser confundida com lei, porque as pessoas não sofrem penalidades por falta de ética. São condutas do nosso dia a dia. Simplesmente você deve seguir a ética para respeitar as pessoas. Então, você espera o seu momento de falar, você não entra na casa das pessoas sem ser chamada, mesmo que não vá cometer um crime. Você não vai abrir o portão de uma pessoa para saber se ela está lá. Nem vai abrir um envelope que você não sabe de quem é e o conteúdo dele. Nem vai fazer barulho até meia-noite, ligar som alto. Então, devemos ter ética. Moral, ela é criada pelo coletivo. Então, antigamente, por exemplo, era imoral utilizar roupas curtas ou mulher usar calça. Então, as pessoas tinham que...